Prefeitos e secretários de saúde de os sete municípios da região nordeste do estado articulam a criação de um consórcio intermunicipal para compra de medicamentos, disponibilidade de especialistas e realização de cirurgias. A audiência pública, realizada em novembro em Chapadão do Sul, alinhou a estratégia agora entregue em carta de intenções ao presidente da LEMES, deputado Paulo Correia. Ela considera experiências de outros estados. Lá em Mato Grosso são 16 consórcios vigentes e Mato Grosso do Sul, pelo que o secretário nos disse agora, tem dois, não naqueles moldes. E nós estamos querendo formatar o nosso naqueles moldes lá para compra de medicamento, cirurgia, alta complexidade. Então os prefeitos e os representantes estão aqui hoje, secretários de saúde, presidente de conselho de saúde, todo mundo alinhado, no sentido de que é frutífero ter sim e positivo ter um consórcio na nossa região. Dada a vista, nossa região está a mais de 300 quilômetros da capital. Da reunião, ficou acordado que a LEMES irá ajudar juridicamente na modelagem da proposta, que precisará ser aprovada pelo Legislativo do Estado e dos municípios, que incluem Alcinópolis, Camapuã, Cacilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão e Paraíso das Águas. Estamos falando, nesses sete municípios, uma população de mais de 100 mil habitantes. Então você vai fazer saúde para mais de 100 mil habitantes com todas as suas especificidades. E com isso você consegue agregar especialidades, agregar valores que compensem para as empresas, para os médicos, de vir até os municípios fazer esses atendimentos. Mato Grosso do Sul tem dois consórcios na área da saúde para a realização de cirurgias em Fátima do Sul e Amambai, enquanto a nova proposta visa ampliar tal atuação. O molde pode ser similar ao que o governo estadual já adotou na compra de medicamentos e até no enfrentamento à Covid-19. Mato Grosso do Sul tem uma experiência muito, muito positiva com o Brasil Central, onde durante a pandemia nós conseguimos comprar vários medicamentos, insumos, através desse consórcio, que participam oito estados brasileiros. A grande herança positiva que a pandemia nos deixou foi a União. E o caminho é esse, a União. Nós temos que nos unir, sejam por regiões, sejam como Estado como um todo, para fazer compras, para fazer cirurgias. O SUS é tripartite. O SUS é governo federal, governo estadual e governo municipal.